Espaço das Cozinhas, uma loja exclusiva? Todeskine. Você vai encontrar aqui toda a linha Todeskine em dormitórios, cozinhas, banheiros, área de serviço, escritórios, tudo, tudo, tudo com a tecnologia da Todeskine. Todeskine, oh, grandes novidades. E os lançamentos também aqui, Sena. Lançamentos todos aqui na loja. Os novos aramados. Novos aqui, e tem coisa de primeira na loja. Você tem que vir conferir, olha. Exatamente. Para começar, tem aqui forma de pagamento facilitada. Você pode pagar tudo em até quantas vezes, Sena? Dez pagamentos iguais. Em até dez pagamentos iguais. Quer mais? Orçamento sem compromisso, projetistas na loja. Na loja, traga a planta aqui que nós fazemos orçamento na hora. Então vem pra cá. Quer ver exemplo de preço? Só pra você ter uma ideia, hein? São muitos modelos. Essa cozinha aqui, que é a cozinha Dolce, no Composé. Olha, grande sucesso do momento. Marfim com preto. Composé, Marfim com preto. Isso. Dez pagamentos de quanto? Dez parcelas iguais de 151 reais. São dez parcelinhas de 151 reais. Mas é só um exemplo. Vou repetir pra você. Você pode fazer o escritório com ele, pode fazer o banheiro, a área de serviço, a cozinha que você quiser. O pessoal tá te esperando. Projetistas e orçamentos sem compromisso também. De segunda a sábado, das nove e meia até as 20 horas. Domingo do meio-dia até as 18, na Avenida Ibirapuera. 2671, aqui em Moema, pertinho do shopping Ibirapuera. Tem estacionamento na porta pra você e se você quer falar com eles, já pode sair ligando. O telefone é? 5042-3238. 5042-3238. Todo esse time com exclusividade é na... É aqui no Espaço das Cozinhas. Vem. Obrigado. ... Obrigado.